Oi, gente! Vamos falar hoje um pouquinho sobre Herman Hesse, esse autor maravilhoso, Nobel de Literatura, uma das minhas referências, conhecimento e sabedoria extraordinário. A gente não tem nem o que questionar. Quem conhece o trabalho de Herman Hesse sabe bem do que eu estou dizendo. Mas esse videozinho aqui eu quero gravar para quem não conhece, para quem ainda não leu nenhuma obra de Herman Hesse. E eu quero contar aqui, não a história do livro Deinem, mas deixar algumas impressões que eu tenho a respeito dessa obra tão profunda, sabe? Tão impactante. E são alguns pontos, alguns conceitos que eu acho pertinente a gente estar colocando. Mesmo porque, para quem não sabe, Herman Hesse, toda a obra dele, ele escreveu com base no trabalho de Jung. Então, se você não vai ler a obra com um olhar mais atento, já um pouco mais ambientado com o trabalho Jungiano, você vai perder muito decência da obra, do que Hesse quer transmitir ali, né? Então, eu quero deixar algumas impressões aqui para vocês. Tem bastante tempo que eu li Deinem, então eu fiz um apanhado mais ou menos assim do que eu me lembro, um pouco do que eu me recordo, para estar dividindo aqui com vocês. O que acontece? Hesse escreveu Deinem em 1917. Trata-se de um romance um pouco diferenciado, porque é um romance voltado para o crescimento, para o desenvolvimento, como está dentro do tratamento Jungiano. Então, é uma preparação para o processo de individuação do ser humano, né? Quem conhece bem o autor sabe que ele era muito insatisfeito, ele era uma pessoa totalmente satisfeita. E ele saiu rompendo com tudo, ele rompeu com a família, ele rompeu com o país dele, ele rompeu com esposas, ele teve três casamentos, porque ele buscava algo que era nada além dele mesmo, né? E ele consegue se encontrar, descobrir o que ele estava buscando e se encontrar numa viagem que ele faz ao Oriente, que, aliás, rendeu um livro também, e que mais para frente nós vamos falar acerca desse livro, porque também é sensacional. Tem muita coisa boa para ensinar para a gente. Mas, então, assim, eu não vou contar a história do Deinem por conta de quem não leu a história, mas eu quero, aí, dar um preparatório, vamos dizer assim, para quem não leu, para quem não conhece, só para deixar, né, a pessoa curiosa, com aquela vontade de, ai, eu quero ler, eu quero ler. Gente, o que acontece? O Sinclair, ele é um jovenzinho, né, eu acredito, particularmente, que essa obra, o Deinem, é autobiográfica, porque quem leu, por exemplo, O Lobo da Estepe, sabe que o Harry Heller, ele é o Sinclair na vida adulta, e é colocado Harry Heller, H, H de Herman Hath, né? Então, a gente meio que entende, aí, que é uma autobiografia. Tanto o Deinem, quanto o próprio Lobo da Estepe, é uma, né, é uma obra de traços autobiográficos mesmo, né, Hath falando dele mesmo. Gente, o Sinclair era um garotinho que ele vivia no que Hath chama de mundo luminoso. Por quê? Porque era um mundo perfeito. Ele tinha uma vida perfeita, ele tinha uma irmã perfeita, ele tinha pais perfeitos, ele tinha uma casa perfeita, uma igreja perfeita, um Deus perfeito, uma religião perfeita, tudo, tudo era perfeito na vida dele. Tudo. E aí, chega um determinado momento que ele conhece o Pistórios. Um amiguinho, que pra mim, tá mais no papel de alter ego. Ele é um alter ego do próprio Sinclair. Porque ele decifra todos os sonhos do Sinclair. E o Pistórios, ele tá relacionado diretamente aos sete sermões de Jung, que estão lá no livro vermelho de Jung. Então, é meio como se ele funcionasse como um amiguinho imaginário, né? Vamos dizer assim, do Sinclair. E ali, ele, decifrando aqueles sonhos que o Sinclair tinha, ele é um pouco que começa já a dar algumas diretrizes, né? Pro Sinclair de, né? Como que querendo dizer, olha, as coisas não são bem como você pensa, né? A vida não é perfeita assim, esse seu mundo aí é um pouco estranho, né? E aí, passa essa fase do Pistórios. Ou o Sinclair, ele tem um probleminha. E ele começa a ser chantageado, começa a ser pressionado por um personagem chamado Kramer. E aí, aparece o Damien, que é quem salva o Sinclair desse personagem aí, tirano, né? E Damien, ele percebe também esse traço de inocência do Sinclair. Essa questão de viver naquele mundo luminoso, na inconsciência. Porque ele vivia num mundo do inconsciente, né? Na verdade. E o Sinclair, ele começa a fazer um trabalho pra trazer o Damien para o mundo da consciência. Para o mundo nebuloso. O mundo escuro. Que é tão necessário, né? A gente precisa... Todos nós pegamos essa fase que nós saímos daquela fase da inocência e vamos descobrindo, né? A maldade das coisas começa pela sexualidade e por outras tantas questões aí. E a gente vai perdendo aquela inocência. Aos pouquinhos, vamos adentrando esse mundo nebuloso, né? Que é o da consciência. Ainda muito aquém do que devemos enxergar, obviamente. Mas começamos aí por esse processo também, assim como o Sinclair. E é muito curioso que o Damien, pra ele apresentar o mundo nebuloso para o Sinclair, ele utiliza Caim. E Caim, nessa obra de reza, ele é colocado por uma perspectiva completamente diferente daquela que nós conhecemos. totalmente diversa daquele Caim que a mitologia bíblica coloca pra gente, tá? É um personagem totalmente diferente na obra de Rez. Porque na mitologia bíblica, Caim, ele é um vilão. Na obra de Rez, ele é o herói. Porque ele ousou fazer o que ninguém nunca teve coragem de fazer. Pode até ser que tenham pensado, mas coragem ninguém teve. Somente Caim. Então, o que Deus faz? Separa ele daquela sociedade. Abel fica lá como covardão, né? Deus separa o Caim daquela sociedade, coloca nele uma marca e diz o quê? Em você ninguém toca. Por quê? Ele foi o único que teve a coragem de apresentar pra aquelas pessoas que viviam no inconsciente, naquela sociedade que ele vivia, naquele mundo luminoso, ou mundo nebuloso. Na realidade, ele foi um escolhido, vamos dizer assim, por Deus. Pra dizer pros outros, olha, a realidade não é essa aí que vocês vivem, não. Vocês estão vivendo em um mundo de ilusão, de fantasia. A realidade é essa aqui. Por isso que Deus separa ele, ele coloca nele uma marca e diz que nele ninguém toca. E é esse conceito que o Damon coloca pro Sinclair. Ele fala, ah, você aprendeu sobre o Caim lá, que era mau. Mas não é bem assim, não. Ele, na verdade, ele teve um papel extremamente importante. nesse processo de nós tomarmos consciência da verdade, da realidade das coisas. E aí, partindo desse ponto, o Sinclair, ele começa a navegar numa verdadeira antítese. E aí, ele começa, Deus, demônio, feio e bonito, alto e baixo, claro e escuro, homem e mulher, e ele começa a refletir acerca de tudo isso. E vai saindo daquele mundo luminoso que ele vivia. O pai, que era um modelo pra ele, que era uma referência, deixa de ser. quem passa a ser um modelo de pessoa, de ser humano, essa referência tão importante pra ele, é o Damon. Tanto é assim que é muito curioso que Herman Hesse, ele trabalha muito a questão do olhar nessa obra. Em vários momentos no decorrer da história, o Damon e o Sinclair, eles não precisam trocar palavras. Eles se falam pelo olhar. Apenas. Mas por quê? O que que Hesse quer dizer pra gente? Que nós nos vemos refletidos no outro. O outro sempre é espelho para nós. Se eu me vejo refletido no outro, não tem tanta necessidade do outro dizer, porque eu tô me vendo lá. O que a gente precisa entender, muitas vezes, é que nós somos seres reativos. que o outro sempre reage a quem nós somos. Por isso, estamos sempre refletidos no outro. É uma das melhores maneiras que nós temos de nos conhecer melhor. É observando a forma como o outro reage em relação a nós. porque somos nada mais que espelhos uns dos outros. e tanto o Damien quanto o Sinclair, eles entendiam isso através do olhar. Então, muitas vezes, eles não precisavam de palavras. Tem um momento no final do livro que o Damien, ele chega cavalgando e ele simplesmente olha para o Sinclair. e o Sinclair sabe. Começou a Primeira Guerra Mundial. Não foi preciso o Damien dizer, porque ele já tinha desenvolvido essa sensibilidade de enxergar a si mesmo no outro. Então, ele já sabia o que o outro tinha para dizer para ele, porque aquilo já estava nele, né? era ele mesmo refletido ali no outro. Gente, isso é muito interessante, né? E é toda coisa que a gente encontra realmente nessa obra esplendorosa de Hermann Hesse. E esse trabalhinho do Damien em relação ao Sinclair é muito curioso, porque chega um momento que ele fala para o Sinclair, ele fala, olha, agora é hora de sair da casca do ovo. Esse momento é muito legal, porque me remeteu diretamente ao livro vermelho de Jung. Para quem não conhece, ó, aqui no livro vermelho, mais propriamente na página 273, tem o texto Abertura do Ovo. Nesse texto é muito curioso, porque em uma dos mergulhos que Jung faz na própria consciência, ele visualiza um ovo se partindo e desse ovo sai Isdobar. Isdobar é uma outra personalidade de Jung, vamos dizer assim, uma das muitas personalidades que ele encontra ali no seu inconsciente. e Isdobar fala assim para ele, reclama com ele, fala, mas o que que você fez? Tudo bem que lá estava apertado, mas eu estava num mundo cheio de luz e você me tira de lá para trazer para cá, para me trazer o conhecimento, agora você sabe, agora você conhece, agora você entende. devia ter me deixado lá, ou seja, você devia ter permanecido no mundo da inconsciência, na inocência, naquele mundo luminoso, no mundo perfeito, só que a ideia não é essa, né, ao contrário, é justamente a gente abandonar esse mundo de ilusão e vir para o mundo da consciência, por mais que seja um mundo nebuloso como ele é para nós, realmente, né, o importante é estarmos aí no confronto com a verdade de todo o tempo, né, e aí, gente, o Sinclair, ele começa, sabe, viver essa, travar essa guerra com os opostos, né, ele vai descobrindo a si mesmo, ele descobre a própria sexualidade, né, ele vai descobrindo os pontos positivos e os negativos das pessoas, do mundo, da sociedade, de tudo que está ali ao redor dele, e ele vai seguindo nesse processo aí, e quem leu a obra sabe que o Têmia, ele não tinha pai, ele só tinha a mãe, e é curioso que na obra corria uns boatos de que o Dêmian se relacionava sexualmente com a mãe, então, Rez coloca a ideia de um édipo que não tem culpa por ser o que é, por ser quem é, né, e a mãe do Sinclair, a mãe do Dêmian, que o Sinclair gostava muito e ouvia muito o que ela dizia, é colocada como uma mãe pré-edípica, edípica, a mãe de todos, né, a mãe maior, a mãe que governa, que está no controle, que traz a vida a todos os homens. gente, se é só um pouquinho do que eu queria colocar pra vocês, é um pouquinho do que eu me lembro da história, né, e das impressões que eu tive da história que eu queria colocar pra vocês, pra deixar vocês com aquela vontade de, sabe, eu quero ver, eu quero ler, eu quero entender, eu quero mergulhar nessa obra, porque é incrível, tá, é um processo de preparação mesmo para o processo de individuação que todo ser humano deve passar de acordo com o Jung, né, é como eu disse, é um romance de crescimento, de desenvolvimento e absolutamente fantástico, vale muito a pena a gente ler, eu preciso reler, na verdade, já está na hora, de eu reler, né, porque, gente, vale muito a pena, e eu sei, quando eu ler de novo, eu vou conseguir extrair mais insumos pra chegar aqui e falar pra vocês, olha, tem mais isso, mais isso, mais isso, gente, é sensacional, espero ter deixado aquele gostinho de, ai, eu quero, eu quero, eu quero ler, eu quero saber em vocês, tá ok? Mais pra frente, a gente vai falar mais um pouco sobre a Herma Rez e muitas outras coisas, aquele beijo. tchau,